E agora, Zuzu, quem é que vai conversar com a gente diretamente de Estados Unidos? Um repórter fantástico, nosso querido Eliseu Caetano, ele que estava no show da Anitta. É um repórter que tem uma competência extraordinária, ele traz duas notícias. Primeiro, várias na verdade, falando sobre Estados Unidos e sobre esse show da Anitta, que eu sei que você dançou um quadradinho porque eu te acompanho na rede social. É isso, Eliseu. Salve, Zuzu, salve, Emiliano, turma do Pânico. Boa tarde para todos vocês aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Bom dia, 10h56 nesse momento, Miami chovendo e previsão do tempo para esse fim de semana para você que é brasileiro e mora aqui, chuva, viu? Então tira aí o guarda-chuvas, falando bem carioquês, né? Guarda-chuvas. Agora, antes de eu falar da Anitta, que é minha companheira lá de Rio de Janeiro, ontem ela bombou aqui, viu? Foi numa das boates mais caras e badaladas da cidade. Boate essa que só Emílio Zurita frequenta? Eu quero dizer o seguinte, por que que hoje que eu participo do Pânico, vocês me trazem Paulo Matias ou Paulo Bulacha? Cadê Kalina Sabino? Essa é a pergunta que não quer calar nessa tarde, entendeu? Eu acho que vocês têm alguma coisa contra mim. Mas eu vou fingir que não tenho nada, né? Vamos tocar o barco e vamos falar da Anitta, que é outra maravilhosa, né, Kalina? Que é o seguinte, a Anitta bombou ontem aqui, levou diversas celebridades, inclusive uma amiga de Zuzu. Calabresa. Ela estava lá. Vou dar nomes. Rafa Uckman estava lá. Dani Calabresa veio do Brasil só para apresentação da Anitta. O David Grutman, que é um dos caras mais poderosos aqui dos Estados Unidos. O cara comanda todas as baladas, todo mundo que é em festa dele também estava lá. E a amada do Zuzu, a Nicole Bolls, também estava lá, entendeu? Tinha uma turma, bombou pra caramba. E a Anitta foi sensação até nos céus de Miami. Você sabia disso, o Zuckerberg? Eu sabia. Como é que aconteceu aí nos céus? Ela apagou uma companhia de aviação para fazer propaganda dessa apresentação. Ontem, durante todo o dia, quem estava na praia, era tal de avião para lá e avião para cá. Falando da apresentação, né? Falando que tinha voz mesmo. E também tinha a placa, né? Que elas... Dizendo show da Anitta, comprem seus ingressos. A mulher está bombando até no céu, gente. Bom, mas também fazer show aí não é vantagem nenhuma que o Morgado vai fazer. Epa! Epa! O Morgado vai fazer. A gente não acredita muito. Vou fazer sim. Deixa eu falar, Elisiel. A gente também não acredita muito nesse show. Porque até o Gordão vai fazer. Agora, se ele vai passar... E lugar negativo, Elisiel, pô. É, a gente não se convence muito desse sucesso todo. Mas o que eu fico assim, a curiosidade para a gente que está aqui no Brasil, é que a balada... Eu vi a balada lotadaça. E aqui a gente está nessa... De graça, pô. Não é só isso. É se pode entrar na balada. De graça, hein, Chitudo. Mas vai de máscara, vai sem. Ah, sim. Como é que está a questão? Porque a gente tem... Na Europa, a gente já está fechando tudo. Como é que estão os protocolos aí de... Para balada? O Domílio... Oi. Não tem mais protocolo não, viu? Aqui, na verdade, eu vim morar em Miami no meio do ano passado. E eu vim de Boston, no estado de Mestatiusis. Lá em cima onde o Gordão vai até se apresentar para a nossa comunidade brasileira. Ou comunidade mineira, né? Porque lá em cima só tem mineiro, viu? Muito bom. Um abraço para a minerada. Daí, o que acontece? Eu vim para cá, mesmo no meio da pandemia, a turma daqui, a latinada, né? O nosso povo, a nossa gente já não respeitava muito não, viu? Não tinha essa história de máscaras e tal. Não tinha muito isso não. Foi uma das primeiras impressões que eu tive assim que eu cheguei aqui em julho do ano passado. Agora que a pandemia vai, entre aspas, acabou por aqui, agora aqui não tem mais máscara mesmo. Aqui em Miami, por exemplo, na Flórida como um todo, você só é obrigado a utilizar máscara em prédios federais. Porque é uma lei promulgada pelo presidente Joe Biden. Não tem nada a ver com o Ron DeSantis, que é o governador daqui. Então, pelo menos na Flórida e no Texas também, viu? Eu tenho muitos amigos lá. Está tudo liberado, viu? Festa, balada, praia, ninguém mais usa máscara. Eu já vou até essa semana ver aí minha terceira dose da vacina, porque não sou bobo nem nada. Então vou lá me vacinar também, né? Até porque para voar, transitar pelo país, depósitos, aeroportos, você precisa ter a máscara. Agora, balada, ixi, está tudo liberado, viu? E o alarme toca aqui, ó. Muito bem. Elizeu, e como é que está a inflação aí? Parece que é a maior inflação dos últimos 30 anos. Como é que estão os preços aí? Está tudo subindo, carne? Como é que está o supermercado? Rapaz, está um absurdo, viu? Ontem eu falei com o Paulo Matias no Morning Show até sobre isso, porque a gente ficou ouvindo, né? Nossa, no Brasil está tudo caro, a gasolina está R$ 8,00. Mas, gente, aqui fora não está muito diferente disso, não, viu? Eu vim morar aqui em Miami, como eu disse, há pelo menos um ano. Eu tenho nove de Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui, em 2013, a gasolina, o galão, era ali R$ 2,09. Hoje, aqui na Flórida, que é um dos estados mais baratos para se viver do país, o galão está quase quatro em alguns lugares, R$ 4,19, R$ 4,20. Gente, é muito caro. O mercado, então, nem se fala. Outro dia eu recebi uma mensagem de um amigo de Brasília, dizendo, ah, vou me mudar para os Estados Unidos, porque aí com 100 dólares a gente faz uma compra de mesa. Eu falei, o quê? Só se você não comer, né, meu querido? Porque se você tiver que se alimentar, pode colocar mais uns dólares aí, porque aqui tudo subiu de preço, sim. Desde passagem aérea, quem utiliza transporte público. Eu hoje estava lendo uma pesquisa dizendo que os aplicativos, os motoristas de aplicativos, aumentaram também o número de corridas, porque aumentou o valor cobrado, subiu aí em torno de 20% a 21%. Então, tudo subiu. Então, para você que acha que a vida nos Estados Unidos é baratinha, alô, tutinha! Não recado não, viu? Tá caro, viu? Ô, Eliseu, se você está reclamando e ganhar em dólar, imagina nós aqui. Ô, Eliseu, muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu papo, espero que você entre mais. Onde é que você está aí, exatamente onde você está aí, Miami? Que você está com uma imagem bonita aí. Prazerzão meu estar aqui, viu? Achei que vocês só amavam o Cenise, viu? Tudo bem que, né, ele tem cabelo, mas, né, vamos privilegiar o carequinha também. Vai ser um prazer voltar aqui. Eu falo direto da Brickle, Emílio. Eu moro no Centro Financeiro de Miami. Deixa eu virar aqui a câmera, botar meu celular aqui, porque acho que o pessoal vai ter uma noção um pouco melhor da onde eu falo. Brickle é onde está a grana, né? É onde está a grana. É onde o Zuckerberg vem aqui e ele fica aqui. Eu fico, exatamente. Que é o Centro Financeiro, ó. Aquele prédio colorido ali do fundo chama-se Brickle City Center. É um ponto turístico aqui de Miami. Se vocês colocarem aí Brickle nas redes sociais, todo turista vem aqui, tira foto ali, que é um lugar bem bonito. Aqui é o centrão, digamos assim, de Miami. É o Centro Financeiro da cidade. É onde Sammy Dama, Zuckerberg, vem frequentado, passeado. O Sammy vai lá pra... Coconut Group. Não, não. Ele vai pra South Beach com a sunguinha ali. O Eliseu também. Vai pra Lida, né? Vai de skate. Ali na Onze. Na Onze em South Beach. Ele põe aquela sunguinha. E vai de skate. Verde Limão. Isso. Mas Eliseu, você também surfa que eu vi na rede social. O Sammy gosta de desfilar de sunga em sunga branca. Um wakeboard de bermuda ou de sungão, porque eu sou carioca, viu, rapaz? É isso aí. Obrigado, viu? O Instagram do Eliseu é Eliseu Underline Caetano, pra você seguir esse nosso correspondente da Jovem Pan. Simpatia. O Eliseu Caetano diretamente dos Estados Unidos, quando tem notícias de lá.